Clodo Ferreira está no refrão desta semana. Natural do Piauí, o compositor está em Brasília desde 1977. Hoje no programa ele canta a música Corda de Aço, composta em 76, em parceria com Fagner. Nesta parte da entrevista, Clodo fala da dificuldade que o ser humano tem de lidar com o sentimento de culpa. Você usa alguns termos como condenação na música. A condenação está completamente relacionada à culpa do preso. Vamos dizer assim. Fala um pouquinho sobre isso. Essa música tem algumas palavras que remetem a essa. Tem perdão, tem condenação, tem alguns termos que hoje eu vejo que eles têm uma carga jurídica, uma carga ligada a essa questão do cerceamento. Mas eu continuo achando que elas entram de uma forma simbólica. Eu não pensei realmente... Claro que se aplica. Hoje eu vejo que se aplica. Mas há uma coisa ligada à questão da culpa. A culpa é uma coisa muito da nossa cultura. Mesmo a culpa não jurídica, a nossa sociedade é muito baseada na culpa. Então eu tenho a impressão que isso é muito presente na vida das pessoas. A questão da culpa, a questão da necessidade de ser compreendido, a necessidade de ser perdoado. Essas questões mais psicológicas, digamos assim, elas também ocorrem. E mesmo o compositor não tendo uma pretensão de estar falando desse assunto especificamente, claro, você está falando de uma forma poética. Mas a música dá esses caminhos para a gente também, refletir. Eu acredito que sim, porque como ela é aberta, ela não é sobre uma coisa, não é uma descrição de uma coisa específica. Eu acho que a gente pode fazer essas leituras. Eu acho que é legítimo que a gente faça outras leituras. Claro. Eu, por exemplo, eu escuto música de outras pessoas e faço essa leitura. Outras leituras, porque eu não sei nem se o autor fez, né? Mas principalmente nesse gênero, porque é mais impressão, são mais impressionistas, ele permite essas leituras. E a sua poética, o que você coloca na composição das suas letras, nessa música realmente abre lex para a gente estar refletindo sobre essa questão da pessoa presa, da condenação. Quer ver? Um outro trechinho que chama muita atenção. Quem inocentemente me condena? Normalmente o juiz é que tem esse papel de dar a pena para a pessoa que cometeu um crime. O juiz, ao ser imparcial, ele pode ser inocente também? Pois é, essa é a questão, é uma questão, digamos assim, muito sutil, eu acho. Muito. Muito sutil, porque você trabalha com a contradição. Inocentemente, condenar inocentemente, né? Eu tenho impressão, é uma coisa que eu acho que eu nunca ficaria confortável na posição de juiz. Eu acho que é uma posição, a pessoa tem que ter muito preparo, ter muito equilíbrio e muito, digamos assim, muito espreendimento para poder fazer isso sempre buscando a justiça. Eu acredito que é uma profissão que eu não gostaria de ter pela gravidade que ela é. Mas, por exemplo, eu tenho a impressão que o juiz vive com essa, quem julga vive com essa questão. Até dá culpa às vezes, pode ser. Eu acho que vive no limite dessa reflexão. Talvez uma reflexão ética de até que ponto está sendo justo ou não. A justiça é uma coisa complexa, eu acho que não é uma coisa simples, né? Ela talvez seja mais simples, até para as pessoas mais simples. As pessoas mais simples têm um mundo mais definido, os valores são mais firmes, Então, eu acho que fica mais... Mas quando a sociedade vai ficando complexa, tem vários fatores, eu acho que você condenar ou não é uma questão, não é uma questão simples, eu acho. Em tese, o que o magistrado deve proferir um decreto condenatório é se ater àquela realidade que existe nos autos e tentar ao máximo se despir dos seus preconceitos pessoais, da sua visão pessoal, dos seus anseios pré-constituídos acerca daquela matéria. O que ele deve fazer é aplicar a lei, aquele caso concreto, buscando a melhor adequação da norma àquele caso. Em tese, isso é mandamento, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade e assim deve proceder o juiz. Agora, o seu papel é o de artista, não é o de juiz. É, é. No seu papel de artista, muitas vezes o artista, ao compor, ele também se sente um pouco tanto solitário ou um pouco preso à ideia que ele vai ter que desenvolver? Isso acontece com você? Eu acho que o artista também faz julgamentos, quando ele está escolhendo um assunto, ele faz julgamentos. Agora, eu acho que se o artista for tentar refletir racionalmente sobre o que ele está fazendo, ele vai terminar paralisando. Porque não é uma coisa racional. A música, ela vai por um lado que, às vezes, a gente meio... O próprio autor se surpreende depois com as leituras que ele mesmo faz depois, no futuro. Então, eu sei que tem essas coisas, mas eu tenho que confiar um pouco na intuição. Eu tenho que deixar a intuição decidindo. Porque se eu ficar muito racional e começar a analisar demais, eu termino fazendo um texto... Racional demais. Racional demais, que na música nem sempre funciona. Mas vem assim, naturalmente, a inspiração surge, qualquer coisa é motivo para você... É, para mim, quase tudo pode ser motivo para compor, eu acho. Porque eu procuro ver desse ângulo. Eu já procuro ver aquilo como uma coisa simbólica, uma coisa representativa. Dificilmente eu vou racionalmente escrever. Eu tenho poucas músicas descritivas mesmo. Tal lugar aconteceu tal coisa. E olha que você é um doutor, você é professor universitário, você analisa a música criticamente. Nessa parte, por exemplo, quando eu faço análise academicamente, eu faço esse esforço de compreensão, de racional, vou em busca das bases e tal. Agora, se eu levar isso para a composição, paralisa. Paralisa porque a composição tem que ter essa porção da imaginação, de coisa que às vezes a gente mesmo não está compreendendo, mas aí a gente tem que aceitar. E eu acho que o engraçado, interessante, é que essas partes mais subjetivas é que criam o maior vínculo com as pessoas. As pessoas compreendem muito mais quando a gente trabalha com a imaginação do que quando você faz um discurso direto. Eu acho que o Roberto Carlos, ele fez parte da história de toda a minha geração. E se for olhar, cada música tem ligação com o momento. Não tem assim um meio especial que eu poderia citar. Todas. Eu acho que a música, ela te conforta em algum momento da vida que você esteja triste, aí você tem as músicas que você seleciona para escutar no momento de tristeza, no momento de alegria também, tem um repertório diferente, né, que é para você extravasar, soltar. Acho que a música faz parte mesmo da vida do ser humano.